O alerta especial emitido pela Agência Meteorológica do Japão aponta a previsão de ventos fortes, chuvas torrenciais e ondas gigantes. As zonas meridionais do país já são afetadas. As autoridades recomendaram a quase 600 mil habitantes que abandonem suas casas. Três pessoas, incluindo uma idosa de 83 anos, ficaram feridas e um homem de 62 anos desapareceu no mar de Cochi, no oeste do país. Em Okinawa, 68 mil e 500 casas estavam sem energia elétrica. Todos os voos previstos para esta terça-feira e as viagens de barco entre as ilhas foram cancelados na província. As escolas e empresas permaneceram fechadas. O neoguri pode provocar ventos de 270 quilômetros por hora e ondas de 14 metros de altura. Segundo as últimas previsões da Agência Meteorológica, o tufão deve atravessar quase todo o Japão ao longo da semana.